Já esqueceu o letra de música e jogou pra galera? Fingindo que era, é, vamo lá, e pensou, caralho, eu tô entendendo porra nenhuma que eu tô cantando. Basicamente o tempo todo. Sabe quando eu fui cantar com o Roberto Carlos? E eu tava muito nervosa. E aí ele entrou, tropeçou, segurou em mim e falou, puta que pariu, quase que eu me fodo. E entrou Roberto Carlos e eu, caralho, peraí, Roberto. Mas isso aconteceu? Aconteceu, tropeçou, segurou em mim e eu, graças a Deus, tive força, porque a última pessoa que se jogou eu deixei cair. E a gente foi entrando e eu fiquei desesperada, eu falei, meu Deus. Agora, você disse uma vez que você era como a pastelaria de Belém. E você... Eu falava isso, né? É verdade. Mas eu acho a imagem muito interessante, porque você consegue atingir todos os públicos. É, é. Não, tem essa coisa que a geração anterior faz o favor de me apresentar a próxima. Um pouco como sua mãe fez pra você também. Porque eu sei esse detalhe da sua vida. É, minha mãe é muito, muito, muito fã. E depois eu vou falar porque minha mãe, ela me amamenta. Eu não posso falar sobre isso que eu choro. A minha mãe... Ih, caralho. Pera, Tatá. Só um bocadinho. Não, pera aí. A minha mãe, ela me am... Ai, cara, eu consegui falar, a mamãe não tava. Então, fala, aleitava. Tá, minha mãe me dava os bicos. Ouvindo Lulu. Então, eu colocava nada do que foi e ela me amamentava. E é muito lindo. Não te dava refluxo, não, né? Cara, talvez. Porque a minha mãe, eu acho que ela cantava e não sei o que. Não sei se eu chupava bico, o que que era. Mãe, essa música me toca num lugar. E outras músicas também que eu ouço suas. Eu gosto tanto de você que até prefiro escolher. Deixa sem ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça. Ai, não. Quem é mesmo? Tem telefone? Ai. Agora tem uma coisa também de shows que eu fico pensando, que é... Se você pegar um violão e começar a cantar, o seu show vai ser maravilhoso porque sua obra é maravilhosa. E hoje em dia tem uma pirotecnia nos shows, desculpa, falei a palavra errada, onde talvez toda essa parafernália seja maior até do que o próprio conteúdo, que o próprio show. Porque a música ficou muito visual, né? A música hoje é no videoclipe. Então, parece que o conteúdo visual é mais importante do que o conteúdo musical ou sonoro. Por um lado, dá margem a esses números enormes, essas produções e coisas visualmente excitantes, mas eu acho que é trocar um sentido por outro. Eu ainda gosto de ouvir música. Nos seus shows, na sua vida, você pode mandar. Mas esse é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Falou com aquele biquinho do Mick Jagger. Que tomei um pouco... Hum, que boca boa. Gostei, Lulu. Ih, que delícia, gente. Maravilhoso. Você quer dizer algo sobre o Keith? Eu posso dizer algo sobre o Keith, se você quiser. Eu realmente gostaria, sabe? Eu não falo inglês, mas bora. Oh, sim. Testão do microfone. Alô? Alô? Som. Som. E fala sobre alguma viagem inesquecível sua. Alô? Som. Som. Se for chupar. Se for chupar, me chama. Som. Parece aquela pergunta do condimento, né? Queres que te chupa? Eu gostaria. Aí pergunta se fosse um convite. Estava feliz. Era condimento. Desculpa. E agora super abismado. Cara, já passou algum tipo de perrengue do exterior? Não, eu tenho um meme bom pra isso. E agora sensualizando? Eu tô tentando descobrir uma forma de ficar bastante confortável aqui. Você não tá aqui? Não. Não. Tô ótimo onde eu tô. Desculpa. Ai, delícia! Sensualizando loucamente. Você fica nervoso, por exemplo, quando você vai fazer um solo de guitarra gostosa tocando os órgãos? Por que você acha que guitarrista faz tanto? Ai, que delícia! No que ele tá pensando? Ah, isso. Porque esses que pensam muito são os que não fazem, sobretudo. Por isso que eu tô deixando de tocar guitarra. Se o máximo me acompanha, já tô bem. E agora lacrando, você ainda, por exemplo, se emociona quando recebe um prêmio? Pra lacrar é muito simples, porque eu não acho que eu não tô lacrando, então é só ser natural. Maravilhoso! Puta que pariu! Agora meu Lula me ensina, por exemplo, me fala sobre acorde. Eu tô tentando aprender violão. Por exemplo, uma coisa aqui. Um acordezinho, um ré. Você falou que uns acordes são sensuais. É porque existe um ré que é sexy. Ah, eu sei. É só você ir de ré. Tentei e realmente não consegui. Porque aí dá dó, né? E tome quarter, flore utani. E começa o menino. e começa o menino. Obrigado.